A polaca People Can Fly tem um sólido registro de jogos de acção, sobresaindo-se em Painkillers, Bulletstorm e Gears of War Judgment. O mais recente título é Outsiders, para o catálogo da Square Enix, e é o mais ambicioso projeto do estúdio, um shooter-lutar que bebe inspirações em diversos títulos como Destiny 2, Borderlands e até Diablo 3, com a solididade de ação na terceira pessoa de Gears of War e o seu sistema de cobertura. A atmosfera também faz lembrar a série Gears em si, nomeadamente o ambiente inhóspito do planeta onde se passa a ação, mas também há vibes de Mass Effect, indicações que já tinham ficado bem patentes no excelente demo lançado antes do jogo. O interessante nesta proposta é ser antítese daquilo que este género tem vindo a oferecer. Em vez de uma oferta de jogos as a service, repleto de microtransações, conteúdos constantes e season passes, toda a oferta é contida no pacote. O estúdio é contra essas políticas, mas eroticamente construiu um jogo bem mais sólido e interessante do que aqueles que são oferecidos neste tipo de serviços, e basta olhar para o catálogo da Square Enix para encontrar o Marvel's Avengers pronto a sugar o máximo dinheiro em microtransações ao jogador sem se preocupar com a qualidade do jogo em si. Isto quer dizer que o estúdio já prometeu mais conteúdos futuros para o jogo, mas não espera em atualizações frequentes. As Outsiders têm bastante conteúdo, felizmente, e uma longa campanha, inções secundárias e depois diversas atividades repletas de ação, como caçadas de monstros, alvos de Monty Hunter e recolha de objetos históricos. E no final da campanha, ainda há um endgame com o modo Expeditions. Mas já lá vamos. Antes de explicar o jogo, vamos já tirar de frente o aspecto que estraga a experiência desta proposta, os servidores online. Entusiasmados com o fim de semana grande da Páscoa que coincidiu com o lançamento do jogo, a maioria dos jogadores deparou-se com servidores cheios, sem conexão e outros problemas. A oferta do jogo para Xbox via Game Pass só complicou o peso dos servidores, que claramente não estavam preparados para a adesão massiva. E ainda que se desculpe os primeiros dias, o que levou mesmo o estúdio a bloquear o crossplay durante algum tempo, não se desculpa que ainda sejam notados problemas de ligação. E embora já se consiga jogar com amigos em crossplay, nem sempre o matchmaking aleatório funciona. Aliás, nenhuma partida em que me juntei a estrenos funcionou bem, com um sinal vermelho constante, manifestando um grande lag. Acredito que tudo isso possa ser remendado com o tempo, mas as primeiras impressões são estupidamente fracas no que diz respeito às ligações no último jogador. E é uma pena, porque este é o tipo de jogo que vão querer jogar com amigos. Não só porque eleva ao desafio, tornando os inimigos mais resistentes e fortes, compartilhar as partidas é sempre mais divertido e tático quando se joga acompanhado. E além disso, o luto também pode ser melhor. Veja-se Guias Alvoar ou Diablo 3. E houve mesmo queixas de jogadores que perderam o seu progresso, o seu espólio, deitando por terra muitas horas de investimento. Fica aqui a nota. E os mods potenciam as habilidades únicas dos jogadores, mediante as builds que desejam explorar em cada uma das 4 classes das personagens. Sim, é um sistema bem mais profundo do que muitos RPGs, oferecendo um level cap máximo para já, de nível 30, e é impossível desbloquear todos os pontos de árvore talentos na classe. Por isso, devem escolher muito bem aquela que se adequa melhor à vossa build. Nas 4 classes de personagens, eu escolhi o Pyramancer para o teste, um manipulador de fogo, suga e energia nos inimigos que estão a arder. E esta build é atualmente uma das mais fortes, havendo queixas gerais que as classes estão um pouco desbalanceadas no endgame, algo que certamente poderá ser alterado em breve. Há ainda a classe de Vastator, para quem gosta de jogar com um tank, com ataques de proximidade, o Tecnomancer, que é uma classe de suporte para sniper e used gadget, e o Trickster, uma espécie de rogue, daqueles que atacam e fogem. Em Outriders, a People Can Fly demonstra toda a sua capacidade para nos oferecer ação sólida, com as sequências verdadeiramente desafiandos, sobretudo se não tiverem equipamento e uma build à altura. Desde o sistema de cobertura, muito semelhante a Gears of War, às habilidades que utilizam durante os combates. O estúdio parece ter acertado em mais uma fórmula eficaz de Shooter Luther, com elementos de RPG realmente que funcionam bem. Mesmo o formato de progresso é curioso. Para além do level cap, do nível 30 da personagem, há uma segunda barra que representa o nível de dificuldade do mundo, até nível 15. E quanto mais este for elevado, mais porcentagem de drops de itens de melhor qualidade. No entanto, para evoluir esta barra precisam completar missões, eliminar inimigos e sempre que possível não morrer. Caso contrário, essa experiência também diminui. O jogo tem algumas mecânicas que tornam o boost de outros jogadores mais fracos, mais difícil. A começar pelo scaling da dificuldade do mundo diante do número de jogadores na partida. Isso quer dizer que não funciona muito bem irem para uma partida com um nível no mundo muito superior às vossas capacidades, porque a natureza do jogo é manter um ritmo de dano que é convertido em energia para a personagem. E se não ajudarem a bater os inimigos, rapidamente vão ficar pelo chão, e os drops estão trancados ao vosso nível máximo com que pode evoluir o equipamento. Graficamente, o jogo no geral é bastante agradável e orgânico, mas não conseguimos tirar da cabeça do planeta Serred, Gears of War. O ambiente selvagem replete ruínas de tribos ancestrais do planeta nos seus diferentes biomas, desde florestas densas e áreas de deserto extremo. O design dos inimigos repete-se um pouco, dividindo-se entre criaturas e humanos, assim como guerreiros de tribos locais. A campanha dura umas 20 horas e a história vai ficando cada vez mais interessante para o final. Em este caso, somos um dos poucos sobreviventes de uma arca de humanos que chega a um planeta inóspito depois da destruição da Terra. No caso do jogador, este hiberna durante muitos anos um pouco mais daquilo que era previsto, e acorda para ver muitos dos seus conhecidos, já enviocecidos e na luta pela sobrevivência, não só contra as criaturas do planeta, mas outras facções de humanos. O planeta é afetado por uma anomalia que transforma alguns humanos e criaturas em seres especiais, o que é o caso do jogador que ganha as suas habilidades sobre-humanas. Depois de acabarem o modo história, é então desbloqueado o modo Expeditions para o endgame. Semente às rifts de Diablo 3, este modo incentiva os jogadores a completarem os cenários o mais rapidamente possível. Basicamente, percorrer o nível, eliminar tudo o que mexe e no final, defender uma área durante alguns minutos para ativar um pilar. E é um modo repetitivo, mas é a forma de ir melhorando o arsenal, pois mais uma vez, cada nível deste modo aumenta a possibilidade de drops de armas lendárias. E quanto mais rápido, mais e melhores são os drops apenas no final do nível. E se morrerem pelo caminho, perdem tudo e têm de voltar ao início. Acredito que estas Expeditions venham a desafiar os melhores jogadores a completar-nos níveis mais elevados, mediante a própria melhoria da build. No entanto, esperava outro tipo de conteúdo de endgame, e não ficava nada mal umas dungeons ou uns bosses semelhante a um RPG. O jogo pede mesmo um serviço, pois a ação é viciante e as builds repletas de estratégia. Ainda assim, certamente que existem builds e habilidades que vão levar de nervo, pois há algum desequilíbrio entre espaços, como eu já disse. Mas o estúdio já referiu que vai continuar a trabalhar em melhorias e conteúdos, hasta agora saber com que frequência. Quantas feitas, Outriders é um dos melhores jogos de ação cooperativos no mercado nos últimos tempos. Não inventa nada, mas compila com eficácia diversas inspirações, tornando-no um viciante shooter-luter. A instabilidade dos servidores, obrigatórios para se jogar, é que mancham este título, mas é de levar que o estúdio tenha optado por evitar o sistema de game as a service e colocado todo o conteúdo disponível no pacote. Mas será necessário mais conteúdo, e de preferência variado no endgame para manter o interesse dos jogadores. Por isso, a partir do momento em que os servidores ficarem estáveis, os fãs de ação têm aqui um jogo muito válido, e a People Can Fly demonstra mais uma vez o seu talento, ainda que lhe falte um pouquinho para dar aquele derradeiro salto. e a People Can Fly. 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 e a People Can Fly.